A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Todo dia um desafio novo Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? Tem umas taponas, mas bêbado como estava, rolou pela escada se carrapachando no barro A mulher e o filho mais velho levaram o caboclo pra dentro e eu recomendei que lhe dessem café forte sem açúcar Bem, agora passou, não pensa mais nisso não Quando estavam levando o sujeito pro Tapiri, ele me fez ameaça Disse que vai me dar um tiro Nesse caso, precisas ter cuidado Veja, Beto O Marcelino, ele vem trocando as pernas e traz a espingarda Vá para os fundos e leva a Isabel contigo Eu resolvo isso Não, não, Beto, eu quero ficar contigo Não discuta, Dilu Faça o que eu tô mandando Vá pra bem longe, viz O que que tá acontecendo, Dilu? Tá vendo, tá vendo? Uma pessoa só é alvo difícil pra um bêbado Mas três pessoas não me obrigam a te levar à força Vá com ela, Isabel Acabou Não sei o que que tá havendo Nem mais um passo, Marcelino E largue essa arma, vim Eu vou te matar Tu não pode nem com o peso da arma que acabou com o ordinário E vocês aí? Se afaste desse maluco que alguém pode sair ferido A gente não pode fazer nada, Dilu Nós só podemos rezar pra que não ache uma desgraça Eu te avisei, cabra da peste Oh, meu Deus Espera, Dilu Espera Larga essa espingarda, Marcelino Pensa na tua família Tu tens filho pra criar Cuidado, Luiz Larga essa faca, homem Não, me dê essa espingarda, Dilu Olivia Não, não mate ele, patrão Ele tá bêbado Eu não sou assassino, mulher Leve teu homem de volta pra casa E amanhã, quando tiver passado a carraspana Ele vem acertar as contas comigo Tu tá bem, Beto? Estão todos bem, Galdeluz? Pode soltar o homem, Luiz Já está solto Se levanta, Marcelino E vamos embora, que chega de vergonha Obrigada, seu Beto Amanhã manda ele vir falar comigo, viu? Sim, senhor Deixa, senhora, deixa Eu ajudo o seu filho Ah, acabe com isso, Dilu Tudo já passou Ela tá nervosa, seu Beto Olha, eu vou fazer um chá calmante pra ela Não precisa não, Isabel Ah, não custa nada Não vai demorar não Eu tava escondida com a Isabel Como tu mandou Mas quando eu escutei o tiro Ele não ia acertar nunca Bêbado como está, Dilu E o seu Luiz Como foi que chegou? Tava encostando a canoa Quando a arma disparou Saltou e correu Pra se atracar com o caboclo Que a dona Olivia Não podia lhe ter tirado a espingarda, né? Aí o Marcelino quis lutar E o Luiz derrubou ele Foi quando o caboclo puxou as facas Ele O Luiz trouxeu-lhe o pulso Bom, o resto tu viu, não? Mas afinal, o que o Luiz veio fazer aqui? Não sei Só quando ele voltar ficaremos sabendo E então, Luiz? Como ficou o sujeito? Deu muito trabalho? Não, que nada Logo que o colocamos na rede Abriu num choro fino Parecendo uma criança E depois dormiu Olha, eu ainda não agradecia O senhor o ter ajudado o Beto Ora, ora Não há nada que agradecer, senhora Foi a mulher do caboclo Que desviou o tiro Estão querendo me dar fama de valente Quando o que fiz Foi só desarmar um bêbado Que mal podia se manter de pé É, mas mesmo assim Foi bom que tivesse chegado, não sabe? É, mas eu não sei agir friamente Quando me irrita Eu fico cego, sabe? É, mas amanhã Quando vier aqui Pra falar com o seu Beto Virado de cabeça baixa Envergonhado Pedindo perdão Tu perdoas, Beto? Ó, eu posso desculpá-lo Mas não quero mais ele em minhas terras O sujeito que bebe Provoca desordem Não me serve, não Ele que procura o outro seringal Pra trabalhar Eu sinto pena da Olivia E dos filhos Coitada da Olivia É muito boa Luta com dificuldade Pra manter as crianças Ele tem algum saldo, Beto? Tem, é dívida Bebe muito E passa os dias sem trabalhar A mulher e os filhos É que estão recolhendo castanha O homem que bebe É uma desgraça Todos nós bebemos de Lourdes O que a sua senhora quer dizer Creio eu É de criaturas Que não sabem beber Bebem com exagero O meu pai Toma a cachaça Mas só na hora da comida Isso não chega a fazer mal Mas quando o infeliz É como esse sujeito Que esteve aqui Bebendo com exagero Está se envenenando Cachaça é veneno? Não, não é veneno Mas qualquer coisa Em excesso Só pode fazer mal Ah, que o sujeito Briga, não é isso? Não, não, não é só isso, Isabel É bem, Luiz Agora até eu estou querendo saber E isso faz mal, faz Uma pequena dose Pode até ser um remédio Mas em exagero Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Noé, aquele que construiu a arca É um dos primeiros exemplos de embriaguez Sim, mas foi por comer muita uva Aí está A uva, como muitos outros frutos Possui um pouco de álcool E todos os povos aprenderam sozinhos A fermentar frutas para conseguir bebida Os índios viviam aqui Sem nunca ter visto um homem branco E já faziam caoim De raízes a mandioca cozida Os japoneses fermentam o arroz Para produzir o saquê Os egípcios já conheciam a cerveja E ninguém conhecia o que tu disse A bebida deste... Deste... Ai, como é que é mesmo o nome? Destilada Ah, é Esse é um processo que os homens descobriram muito mais tarde Um homem que, como esse caboclo Que esteve aqui e abusa da cachaça E está destruindo o fígado O estômago Perturbando o cérebro Na verdade... Coitado, ele está se matando Bem, amigos Na conversa cheguei a me esquecer Que hoje é dia de trabalho E eu tenho que voltar, né? Está precisando de alguma coisa, Luiz? Sim, é o motivo da minha visita Eu sei que tu tens um estojo de pronto-socorro E eu estou precisando de água oxigenada Mercúrio-cromo E, se possível, de um antibiótico É alguém ferido? Mildinho? Não, não Ele está bem É para o sargento Sargento? É, ontem à tarde eu fui visitá-lo Encontrei-o na rede A perna enrolada nos panos velhos Com cozimento de folhas Sobre um talho que ele deu Com a foice quando trabalhava A ferida está com um aspecto muito feio, né? E por que ele não me procurou quando se feriu? Achou que aquilo iria sarar depressa Eu quero levar um pouco de mantimentos para ele Vai levar o que precisar Mas não vou botar teu débito, não O sargento trabalha para mim É minha obrigação Olha, eu vou contigo, viu? No momento eu não tenho nenhum antibiótico Mas eu tenho sulfa De que é a canoa em que tu vieste, hein? Do próprio sargento Pois amarras na minha que tem motor E levamos a reboque Eu vou ver tudo o que é preciso, viu? Daqui pra frente tudo isso é novo pra mim Você ainda não conhece Manaus, Rafa? A única capital que eu conheço é o Rio Branco É, você vai ver muitas cidades agora E muitas coisas maravilhosas O encontro do Rio Negro com o Amazonas, por exemplo É, já me contaram que as águas correm junto E não se misturam Tô vendo que não conheço nada de nada mesmo Ah, mas vai conhecer O Pancho já falou do lugar que quer dar pra você? Ainda não disse Pois fala agora, Pancho É um momento Eu tô querendo que tu faças o trabalho de secretário do circo Falou? Que escreva nos livros? Não Terás que ir primeiro preparar as praças O circo fica trabalhando numa cidade Mas o secretário vai pra frente Preparar outra cidade pra gente trabalhar Escolher o terreno onde armar o circo Tirar licença Isso Preparar uma pensão pra hospedar os artistas É, se encontrar uma casa vazia Que o proprietário alugue por uma temporada Seria até melhor É, e se tiver casas comerciais com vitrines Botar os anúncios Isso, isso Pregar cartazes nos bares, nos muros É Ir ao jornal, quando tiver jornal na terra Conseguir que anuncie a próxima chegada do circo É Será que eu vou ser capaz de fazer tudo isso, hein? Claro que vai Tu és inteligente Sabes ler e escrever Falar com certo desembaraço Eu adianto dinheiro pras despesas E depois você presta conta das despesas que fez Como é que eu vou saber quanto é que eu posso gastar Quanto é que eu devo levar Ué, você vai ter as diárias E você sabe muito bem Que qualquer despesa extra, isso é Ah, que não seja pelo trabalho Eu vou descontar do teu ordenado Então eu vou ter ordenado, é? Todos que trabalham comigo ganham, né? É, quando a gente consegue arrecadar alguma coisa, né? Mas quando a gente tá na pior Quando tá na pior, eu passo fome junto com o meu pessoal O ordenado, Rafael, será pequeno Mas você vai ter gratificações quando a temporada for boa Eu vou pensar, Pancho Não, Rafa, não precisa pensar, não Que pior do que estás, não poderás ficar, não Ele aceita Então está tudo bem Você vai começar quando a gente chegar em Manaus Agora eu vou tecer e meter uma conversa em mais alguns artistas Que estão querendo nos deixar Até já, hein? Tá contente, Rafa? Por que que eu vou ficar contente? Ai, vai deixar o serviço pesado Agora poderás viver melhor Como viver melhor? Se ainda não sei quanto é que eu vou ganhar É bom, o Pancho é malandro, hein? Olha, vai te oferecer o mínimo possível Aí tu pedes mais Pedes muito mais do que esperas alcançar, entendeu? Aí ele fica subindo um pouquinho Aí então tu topas Se pegar uma temporada como essa que vocês fizeram Não adianta um bom ordenado se a gente não sabe se vai receber ou não Ah, olha aqui Dinheiro pra viagem, pras despesas Com a licença e aluguel do terreno Ele te dá, claro Aí tu te defendes Eu me defendo? É Mas vou me defender como? Bom, é simples, olha aqui, ó Na pensão em que te hospedares Pedes a nota da despesa, certo? E com uma gorjetinha assim Tu manda que aumentem o preço Aí tu embostas a diferença Ah, não, não Isso é desonestidade Lembra naqueles dias que todos passamos fome? O Pancho tinha um pouco de dinheiro E comprava comida escondido E se eu não tivesse de olho Até eu ele me botava pra trás, viu? Por que tu tá me dizendo tudo isso, hein, Esther? É porque eu quero te ver numa boa, cara Fui eu que pedi pro Pancho te dar o lugar de secretário Por que tu fez isso? Não sabes mesmo Ou estás fingindo de ingênuo, hein? Olha, com toda sinceridade, Theo Eu não tô entendendo nada, Esther Venha comigo que eu te farei entender, vem E contigo pra onde, hein? Ali atrás, olha Estaremos melhor É um lugar onde ninguém poderá nos ver E se tu tá pensando alguma bobagem, desiste Que eu respeito muito os meus amigos Ai, tu és maravilhoso Tá certo Mas vai desencostando, dona, que eu... Então, gostou? Por que que tu fez isso, dona? Ai, coisinha linda Tu ainda tem que aprender muito Mas eu prometo que antes de terminarmos a excursão Tu estarás tão sabido como poucos Tchau Como é que pode? Essa mulher é maluca Preciso ter muito cuidado se quiser continuar viajando O melhor é descer e ficar junto com os meus companheiros Vai descer, Rafa? Vou sim, por quê, hein? Espera um pouco Esperar o quê, Rosa? Bom, deixa eu ver aqui Cadê meu lenço? Ah, tá aqui Deixa eu limpar tua boca, né? Tá suja de batão Bem, olha Isso, isso Rosa, escute Eu posso explicar Ah, não preciso explicar nada não, Rafa Mas eu quero explicar Eu tava subindo E assisti tudinho Vamos conversar um instantinho, vem Essa não Duas de uma vez só A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu A Rádio Nacional apresentou